E aí, olha, ele só precisa de R$ 12,599 para ser campeão, para ser tricampeão mundial. Ele vem para se exibir praticamente, para fazer uma exibição na barra fixa desse último aparelho. Chegou a hora, lindo o Corvac carpado do Shimura. Vamos ver se ele vai confirmar aí esse título. Ele que caiu na competição por equipes. Faz uma linda passagem carpada, que leveza. E aí, olha, ele vai confirmar aí esse título.